Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. E aí galera, Calyverso aqui e estamos aqui para repetir essa palhaçada, mas dessa vez de bicicleta. Então vamos novamente aqui na Alemã, com os candangos dos meus parceiros, o Wesley trapaceiro, eu já apertei o botão errado aqui, já brequei a bicicleta, e o Antônio todo pilantra também, que sempre cortando caminhos, fala que ele ganha a última corrida, esse viado. Deixa eu ganhar! Qual é o execuzão? Ah, vida curva. Não moraram patos de propósito. Ah, mas antes fizesse, né? Tô quieto. Já tava todo gordo. Pô, cadê vai que tu de... Ah, saca a bicicleta foda. Foda o gordo, vai lá atrás, velho. Ah, ele bike é sacanagem. Ele é tipo de BMX, mano. Ah, ele é gordo, né? Gordo ainda, né? Gordo de BMX. Puta sacanagem no mundo. Puta sacanagem seria que eu descesse do basulho e me pegasse fosse de sniper, isso seria sacanagem. Puta sacanagem do X. Quem é que tem pouca resistência aí que vai se cansar? A minha tá no máximo. A minha também. Quem diria, né? A resistência do gordo tá no máximo. Ó, você tá pegando pesado, velho. Tô sempre em dó agora. Vocês entenderam o trocadilho. Que coisa trocadalho do carilho aí. Olha aí, ó. Olha o meteoro no meio da pista ali, ó. Pode ser. O meteoro? Não, não é meteoro, é uma... Caralho, olha o oculista, exame de vista. É, Calivar. Quanto tempo você não visitou o oculista, né? Acho que eu não vou o oculista. Não sei não, mas o que é. E vamos mais uma vez nessa corrida infernal. O que que eu posso? A foto do gordo aqui, ó. Ai, que sacanagem. Ai, não foi meu pai. Ai, é melhor perder a amizade. Ai, daí não podia passar. Sabe que eu te adoro, né, Rafa? Muito obrigado. Tá tudo matando aqui. É, você que tá estuprando o X aí. O que? Tem como pegar vácuo aqui? Ah, lógico. Pega vácuo. Imagina os caras fazendo uma... Uma corrida de bicicleta real de terninho, tá ligado? Ah, eu tô te vendo, mano. Bora parar por aqui e fazer de terninho? A gente... Eu posso ser cor, hein. Tenta uma hora de descer do carro depois e ir fazer maratona, velho. No finalzinho, bora. Os 10 últimos checkpoints. Não, nem ferra. Nem ferrando mesmo, vale. A gente vai correr inteira, velho. A gente vai correr inteira pra ser engraçado, velho. Não, tipo... A gente pega isso no checkpoint 30, tá? É, o cara tem que ser engraçado pra fazer coisa... Ah, fazer tipo triatlo, velho. É, gente. A gente pega uma parte nadando. É. Puta, essa daqui eu não tô nem um pouco afim de chegar. De terminar. Tio, cansou já, né? Tô no checkpoint 13. Cara, aqui a gente vai ganhar. Quem ganhar é quem tem mais resistência no dedo. É. Já tá quase vindo do pé. Tá começando a cansar, velho. Pode apagar um pouquinho, tá ligado? Cansei, velho. Eu passei ele e não consegue mais alcançar. Olha o tristeiro dele aí atrás, ó. Que imócito, velho. Que imócito, velho, velho. Uma hora! Eu sei que você tá rebolando desde a frente. Porque esse vídeo não vai ficar longo, né? Na quadra... Pior que essa bicicleta é mais rápida do que a... Que a lambreta, velho. Não, você tenta sensuar o calibre que você rebolando na frente tem que você... Tá top. A visão perfeita. Mano, deixa eu te falar um negócio. Isso é coi de viada, viu? Isso é coi de viada. Não, mas... Acabamos de suprir que você já é formada nessa faculdade aí, hein? Cadê o Rafa? Tá meio quieto. Rafa tá quieto, né? Não entendi mais, não. Regrilou. Ah, você tá quieto, jovem. Ah, tô aqui no... Sinto, inclusive. Tá aqui, ó. É pra ver a sua casa. Eu comecei a fazer uns papos de bike aqui. Ah, mas eu não saio do matar, mata pra jantar toda hora, né? Oh, pegou pesado, hein? Ó, mamá! Apelou, hein? Mamãe chamou pra jantar. Não posso falar, não. É isso mesmo. Mamá, chorada, hein? Não consigo ir até a esquina corrente, você. Nossa, olha. Sua bunda não tem vergonha. Não tem inveja da sua boca de tanta bosta que ela fala. Ô, goi. Quem foi que tirou outro bota pra massa pra ganhar? E aí, quem já cansou os dedos? Eu! Vocês tão cansados aí, jovem? Olha a câmera pra dentro. Se quiserem ficar cansados, que é a vontade. Outro jeito com o dedão mexendo, veja. Vai parar. Mano, eu vou parar um pouco aqui. Vou responder uma mensagem. Ah, regou também de novo. Ó. Arregui nada, garoto. Tem de doido, hein? É, sempre sou eu e você, Antônio. Sempre os... É. Os líderes. Puta. Só que essa daqui eu tô liderando de ponta a ponta, hein? É? Peguei o checkpoint ainda. Eu também, filho. A hora que você cansa aí, eu passo. Canso logo. Eu não canso. Tem que ir buscar a mulher não, Karinex? Já tá na casela. Ó. Mano, aqui eu já apertei tanto esse X aqui, que esse bobele aperta sozinho já. Você tá baixo? Mano, e a gente tá longe ainda, hein? Tá. A gente tá na parte de cima do mapa já, né? Vinte check force até agora, velho. Que? Só vinte, velho. Vai na época metade, velho. Chegamos a um perço da correia. Mariano, que cê tá bom. O morrinho da menina, é... O morrinho do neto, ele é... Resistente nesse final. É mesmo, é... Pra onde? Olha... Terceiro... Alguma distância de vocês aí? É mesmo. Uma distância considerável, Gilia. É, de bicicleta. Sei lá, tá contando com o vacilo de vocês. Para pra contar em 14 segundos quantas vezes você aperta o X. É um rolê, mano. Não alcança, não tem jeito. Tá torcendo com o vacilo de vocês aí, um pico, sei lá. Um buraco no meu da piscina. É, uma bomba, não sei. Torce aí, vai que, né? Dá ideia pro Antônio, que se ele tacar a bomba aqui, o bagulho vai feder pro lado dele. É, puta, puta. Relaxa. Nossa, não é GTA, né? É. Sei lá, tô vendo aí se alguém tropeça, que não vale aí. Vai que cai da ponte. Não é? Quebra as pernas. Pneu. Lá que cai o banquinho e não pode sentar na bicicleta. Mas não tô sentado na bicicleta. O Edley vai adorar. Mas eu substituí o banquinho por uma piroca. Ele fez questão de tirar o dedo, esqueci lá atrás. Fez que tá parado lá, ó. Fica atirando. Alguém apertando o X demais, mano. Eu tô sentindo o trevista, né? O trevista é o meu. Mas eu tô sentindo lá no centro, então falta o controle. Nossa. O X desse aqui já era. Meu Deus, ele tá meio bugando, ele tá meio parando sozinho já. Nossa. Vai cansar, hein? Eu tava quase perdendo o ritmo de apertar o X agora. Tranquilo ainda aqui. Porra. Pior que o Calyvex não aperta com o R1 ainda, velho. Isso aí, quantos checkpoint vocês já pegaram já? 25! Pô, meu Deus. Ah, dá pra correr ainda. Eu só tô no 14. O meu negócio tá bugando. Tá parecendo que eu entro na frente toda hora. Olha lá. Eu tô em primeiro, aí o Calyvex em primeiro. O Calyvex, tem um pouquinho, hein? É, quem tá falando que vocês tão revezando, né? Pois é. Mas não damos. Tá, 6 mil letras. Mas se você quiser frear pra revezar. Hum. Ô, moesta. Tá cansando o dedo do garoto. Tô sentindo a pressão aí, hein? O Calyvex. É? Dava 7 mil letras, vai passar 5, hein? Você vê que coisa. Tá caindo tudo só isso, hein? O rendimento tá caindo? É. É que na verdade quem tá atrás tem ajuda, né? Quais? Tem aquela ajuda. Você pega um pouco mais de velocidade pra alcançar. Tem como até habilitar ou desabilitar isso quando você vai iniciar uma corrida. Tem como até habilitação. Tá caindo. Meu dedo tá fudendo. Olha eu andando em linha reta, em cima da amarela aqui, olha lá. Que louco. Que louco. Tá de calma, hein? Meu dedo tá pegando a cansar. E isso é bom. O senhor já tá cansado? Não. Fiquei. Fiquei resistente. Vai entrar pro exército ano que vem já. Não tá treinado. Fiquei. Fiquei. Pior que meu celular não pode vibrar a amarela. Eu não vou me esconder agora. Hã? Pô, ganha distancia agora, hein? Ganhou. Tá subidinho do mal. Meu dedo tá cansando, seu dedo tá cansando. Meu朋友, eu tenho mais vídeos pra ele. Cadê o Wesley aí? Tá calado. Arregou É, como sempre Ó, do Murilo a gente já ganhou 100 segundos Nossa, agora baixou bastante Nossa, isso é bom É a subida Porra Vai ser possível, no final eu sempre ganho Ah, veremos Não vale usar o que corta aqui com a mira não Oh, diminuiu mais um pouquinho Aumentou um pouco Nossa O dedo tá começando a cansar mesmo Ele tá todo molido Tô nem sentindo ele mexer aqui mais Olha só o cara com barreira O cara tá chavecando a mina aí Oh, vai Chega o meu fóla Que voz bonita que você tem E o cara aí Esses caras não tem problema É, se tiver que posso tocar por aqui, né Não tem os Ekos Tem que ser crimeira Opa, do Murilo aca e o Hacktack de alguém Ekoo Que luta Ekoo É, se a brincadeira De quem que Hacktack não é com essa porra Ekoo Melhorou? Melhorou Acho que era o meu Agora sim, jovem Carai, agora alguém Ainda tá Eko Alguém em distância agora, hein Sete Abaixou o volume Que tá com o volume alto, carai Para de reclamar Para de reclamar Na minha orelha Nossa, metade da cupida Parou de dar Eko agora? Parou Era sim, jovem E... Era o meu Era o Rafa, hein É, eu queria saber Rafa 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 desistou Rafa desistou Rafa desistou Gordo, gredo e offline agora Ah, barra Ih, sai Da vez de desnagoar ele, velho Deve ter que cair da net dele Internet de escada é foda, eu já falei Hum Desnagoar o menino Eu já falei pra ele trocar de sua reserva Eu já falei pra ele trocar de sua reserva Deixa eu te dar Mas ele é Não fez guardinha morto aqui Já falei pra ele trocar de provedor Ele não troca, velho Eu falei que eu empresto o CD pra ele Na casa dele não chega... Mano, na casa dele só chega gato Eu já falei que eu empresto o CD do provedor pra ele Mas ele não quer, velho Aí foi difícil, velho Nossa, quem lembra de usar o CD de provedor Pra instalar os bagulhos, velho? Pô, sinceramente, velho Ninguém vai assistir esse vídeo todinho Mas eu tô lá no final pra ver quem ganhou Só isso O pior que é mesmo Ai, tô feita Ai, tô feita Ai, porra Ai, porra Ai, porra Tô pegando a distância Tô pegando a distância Nossa, eu tô muito forte Ai, porra Ai, porra Ai, porra Ai, porra Ai, porra Ai, porra Pois é, né, jovem Pensa Só tem mais uma boa parte pra você andar Ó, só falta um... Um monte ainda Diminuiu, hein Diminuiu, hein? Só falta pra caralho, hein? Diminuiu Diminuiu, hein? Diminuiu, hein? Tá Tô partindo, né? Caralho, mano Cara, você tá me alcançando O que você tá fazendo, hein? Nada Tô tentando que fique meio louco Não, pior que eu tô respiando como se eu estivesse pedalando Nossa Cê é meio bosta, então Não, cê é mais bosta Olha lá, me passou, mano Mano, pra mim tá parecendo o Antônio e o Caribeck entrei primeiro Um alternando com o outro É, eu também Ai, meu doido Acabei de chegar pelo... Passar pelo Checkpoint 37 Que maravilha Caralho, eu tô agora chegando no Checkpoint 37 Peguei o Checkpoint Peguei o Checkpoint Tem que ver a gente pegar o Checkpoint de dentro Meu dedo cansou, mano Ah, pra parar aí um pouquinho Cansa aí, jovem Ah, só usar a mão esquerda Não pode, não pode Só a mão direita que vale E aí Puta, como eu queria um caminhão agora passando na sua frente Que legal que cê é dele Ele é amigo, né? Não, eu vi mais na conta É que ele é amigo dele da puta Cê tá relando assim, menina Ai Aí depois ele fala... Eu queria que algum NPC, assim, meio... Cê não vai me furar Calivex Passa na frente Calivex Passa na frente Calivex Já vai ser que tá aí? Ah, já é coração Olha aí que é coração Tá animada a corrida aqui Calivex, com qual bike cê tá? Queria alguma coisa? Não sei lá Com a Verge A Whippy Alguma coisa assim? É É, tô com essa também Ah, que curva perfeita que eu fiz, hein? Oh Poxa Que bom Ganhou uma distância aqui Ó, foi animada a curva É, Verge Só porque ele tá muito atrás A gente tava vendo a emoção aqui, ó Tô vendo a emoção Mano, como eu quero que essa corrida acabe? Eu não, mano Só você, né? Que quer que acabe Ai, placa Opa Tinha uma placa ali Que bosta, né? Pelo que a sua desplaca é mais rápido que a minha É nada É nada, eu imagino Aqui é o rodízio de dedo, mano E agora eu não troquei, não Também não Perdi o ritmo umas vezes aí, mas troquei um segundo Cês tão chegando em mim, hein? Parei pra esperar vocês Poxa Tá de cá, hein? Legal Cara animadaço Bom condutor Bom condutor Bom Bom No bateu é uma bicicleta, não é legal É E aí, cadê, velho? Tá começando a me queimar o pulso, velho A barriga A barriga Não Não Olha quem tá falando A barriga É Como se fosse eu que saísse pra jantar, né? Manu, eu não saí pra jantar agora Não, foi uma causa nova, velho Perereca Perereca Que peca Que peca Ooooo Ooooo Aí foi Aí foi Ah, mano Eu não te derrubei da bike, velho Não, eu só te contei que você bateu nisso, velho Não, foi de fe... Ah, agora... Não Olha lá No final da coisa... Olha que pilantra, mano Oooo, Wesley 2 Não Ooooo Eu tava na sua frente sem nem girar eu Não, eu não preciso conseguir girar Não 3 0 800, velho Olha o Wesley aqui, ó Falendo e desesperado você aí Mas é meu curso, mano Tá triste pra caralho O meu tá de boa Derruba ele, Wesley Derruba ele Não, me diz que esse cara é lerdo ele vai nem acertar, velho Vai pra gente acertar um de vocês que nem acertar Foi só pra você querer eu tenho que ir agora Vai que eu vou devolver o outro Pô, só espera que não dê em cê, velho Vai que eu vou devolver o Tonio Então eu não vou que eu ficar pra ele Não sei que não, sou muito rápido Meio bossa, velho Tá bem, colegre Se tiver jogado honesto aquela hora Aí ele fica, ó Ah, mas foi sem querer aquela hora, não foi de que eu posso Pois, filho, querido, eu tava acertado É mesmo, a hora que eu tava lá na ponte empurrando Era brincando porque eu sabia que ninguém ia rodar Ai, caralho, caralho Terminei em segundo, hein Só que não, velho Ai, meu curso Pronto, a gente comprou uma mão nova agora Puta, você quer ver a da ANC, velho Há dê em cima Tchau, até a próxima Tchau, tchau